Dando um bom dia a todos, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário ad hoc, deputado Neudir Saretto, para proceder a leitura da ata da última sessão. Bom dia, senhor presidente, senhores catarinenses. Ata da centésima sessão ordinária da quarta sessão legislativa. Às 14 horas do dia 5 de outubro do ano de 2022, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos trabalhos, convidou o senhor deputado Kennedy Nunes, para proceder a leitura da ata da sessão anterior, que em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu a por aprovado. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fez uso da palavra os senhores deputados Mael dos Santos, Kennedy Nunes, Neudir Sareta, Sargento Lima e Ivan Nath. Grande expediente. Não houve inscritos para o horário destinado aos partidos políticos. Ordem do dia em votação. Foi aprovada a moção 804-2022. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos 1.520, 1.523 e 1.525. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar. Antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, o segundo secretário Lavrou, a presenteada. Obrigado, deputada Neudir Sareta. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, do a ata por aprovado. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Consulto se temos algum deputado online que queira fazer uso da palavra. Passamos ao horário destinado aos partidos políticos. Primeiro horário do PL, segundo do bloco PDT-PSTB-Republicanos, PP, PSD, PT, Podemos, bloco MDB-Novo e União. Ordem do dia. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 1524 e 1526 a 1529. Não temos outras matérias para apreciação. Explicações pessoais. Consulto se algum deputado deseja fazer uso da palavra. Não havendo oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para terça-feira no horário regimental. Desejo um ótimo final de semana a todos e que Deus nos abençoe. Está encerrada a presente sessão. Obrigado. 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 Obrigado.